Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, vim trazer novidades, mais oportunidade para vocês, amigos, amigas, lojistas e atacadistas. Chegou o lugar de você comprar barato, você que estava procurando moda infantil, encontrou o lugar certo aqui na Dom Diogo, gente, que já é parcerona do canal, tem uma entrega super garantida e aqui na Dom Diogo vocês vão encontrar para o masculino, feminino, todos esses modelinhos aí vocês estão vendo passar desde o início do vídeo, vestidos e conjuntos infantil, feminino, tem aquele baratex de apenas R$ 9,00, amores, R$ 9,00 e tem a grade completa, tem um tamanho P, tem tamanho M e tem tamanho G e fica de apenas R$ 9,00, conjuntos e vestidos infantil. Aqui tem variedades, tem baratex para vocês que estavam procurando aí conjuntos infantil femininos, vestidos com aquele baratex, aquele precinho maravilhoso, gente, só R$ 9,00, olha que lindresa esses conjuntos. É realmente aqui um presente aí para você levar para a sua loja e revender, lucrando muito, porque conjuntinho, gente, por R$ 9,00, vestidos por R$ 9,00, é só com a Dom Diogo. E o bom porque ela envia para todo o Brasil, certo? Excursões, transportadora, aonde for preciso, ela está fazendo o seu envio, está valendo super a pena, eu já mostro ela aqui, gente, décadas já, desde o início aqui do canal, eu mostro a Dom Diogo. Ela trabalha também com o segmento para o modo masculino infantil. Olha essas lindas bermudas em molenton, tem ela assim lisa, vai ter também ela assim com estampas e eles ficam no valorzinho de apenas, e olham só, gente, fica de apenas R$ 8,00. Tanto as bermudas é de R$ 8,00, quanto as camisas também fica de R$ 8,00, certo? E eles estão muito lindos. Tem conjuntinhos de taquetel, o conjunto de taquetel fica de R$ 12,00. Só R$ 12,00, gente, esses conjuntos, como ela está linda, eu simplesmente amei. Olha essas estampas das bermudas, como ela está muito fofa. Olha a combinação com a camisa, gente, está muito lindo. E só R$ 12,00 esse lindo conjunto. Vai ter também conjuntinhos femininos para as meninas de 2 até 10 anos. Ficam no valor de apenas R$ 12,00. Olha, gente, esses conjuntinhos por R$ 12,00. E é os queridinhos do momento, hein, gente? Queridinhos do momento por apenas R$ 12,00. Eles estão muito fofurice. E olha a variedade de cores. Muito lindo, ó. Perfeito. E só R$ 12,00, gente. Está muito, muito, muito barato. Então está valendo muito a pena. Também tem os conjuntinhos de regata. Ele é o shortinho e molenton com a regata em algodão. Olha esses conjuntos lindos. Por apenas R$ 16,00. Tem comanga e tem regata os conjuntos. Short e molenton com a camisa em algodão. Regata e comanga. E olha essa variedade de cores, estampa. Maravilhosa. Por apenas R$ 16,00 os conjuntos de molenton. Então, corre para adquirir. Não fica fora dessa. A entrega deles é super garantida. Eu conheço eles faz tempo. Aqui está o WhatsApp de venda. É 819-8975-8189. Aqui eles ficam no Setor Amarelo. Moda Centro Santa Cruz. Rua B, Box 119. Vem para Dom Diogo. Não perde tempo, gente. Estou com a loja de vocês, tá bom? Se inscreva aqui no canal. Se não é inscrito, eu já vou convidando. Serão bem-vindos, serão bem-vindas. Também me acompanha lá no Instagram, no Kawaii, TikTok, Feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Já deixa seu like, deixa seu comentário, tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!